Olá, bem-vindos à aula de arte. Vamos aprender? Fonte sonora. Fonte sonora é tudo aquilo que produz som, quer sejam sons naturais, somos humanizados ou tecnológicos. Aqui nós temos várias imagens e nessas imagens nós temos várias paisagens sonoras. Paisagem sonora. Paisagem sonora na natureza. Fontes da natureza. Fontes sonoras convencionais naturais. O barulho do trovão. O barulho do vento. O barulho dos animais. Fontes sonoras não convencionais e humanizadas. São as fontes sonoras humanas e tecnológicas. O som de uma ferramenta, de uma máquina. Atividade 1. Preencham o quadro a seguir, classificando o som segundo a sua natureza na coluna adequada. Vamos lá? Aqui, nesta parte aqui, nesta primeira coluna, nós temos três paisagens sonoras. Vocês vão observar cada uma delas e vão anotar se essa paisagem, ela é da natureza, se ela é humana ou tecnológica. Ok? Atividade 2. Responda puramente quais os sons produzidos em cada um dos ambientes representados nas imagens. E aí? Que paisagem sonora é essa? E essa? Que paisagem sonora é essa? E aqui, na atividade 3, vocês vão pegar o caderno agora e vão colocar do jeito que eu fiz aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Vou fazer essa tabelinha com duas colunas. E nessa parte da coluna aqui, vocês vão... Agora, eu vou soltar aqui, ó, esse áudio. E vocês vão identificar que paisagem... Esse som está relacionado a que paisagem sonora. E vocês vão escrever aqui, ok? Vamos lá, então. Vamos lá, então. E aí? Que paisagem sonora é essa? Podem escrever. Bom, agora vamos para a número 2. Bem facinho, né? Agora, nós vamos para a número 3. Vamos lá? Vamos lá? Agora, a número 4. Facinho essa, né? Agora, vamos para a número 5. A última paisagem sonora lembrou alguma coisa? Ficou com saudade? Eu fiquei. Bom, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem. Um abraço e até a próxima aula.